Aqui é a minha direita. Então, só rapidamente, porque todas as vezes que nós fazemos evento, eu sempre aproveito para fazer uma pequena propaganda a respeito da nossa comissão. Vocês que estão aqui presentes e vocês de casa que estão nos assistindo, nós estamos com transmissão ao vivo, online. Sejam muito bem-vindos sempre a todas as nossas reuniões, aos nossos eventos. São abertos ao público em geral, não só advogados, inclusive você da área da moda, que acha, meu Deus, o que essas pessoas estão falando? É bem legal, venha aqui conhecer, é aberto a você também. Nós temos um evento e uma reunião ordinária por mês, como eu disse, são todas abertas. A OAB de São Paulo e a Casa da Cidadania. Aproveito para agradecer o Dr. Marcos da Costa, presidente da nossa OAB de São Paulo, e ao Departamento de Cultura e Eventos, também pelo apoio incondicional ao nosso trabalho. E vamos dar início hoje, vou começar lendo o currículo dos nossos palestrantes. A nossa primeira expositora será a Dra. Ana Paula Siqueira Lazareschi, de Mesquita, advogada, graduada em Direito e pós-graduada em Direito Empresarial pelo Mackenzie, professora, mestre em Direito Civil comparado pela PUC São Paulo, membro da Comissão de Estudos em Direito da Moda, da Comissão de Direito Digital e Compliance, e da Coordenadoria dos Crimes contra a Inocência do OAB São Paulo, palestrante, colunista de revistas e jornais, e autora do livro Comentários à Lei do Bullying. A nossa outra palestrante é Juliana Filipe, modelo há mais de 10 anos, trabalhou na Europa, Estados Unidos, Asa e América do Sul, e no seu currículo estão as principais agências do mercado, IMG, Ford e Elite Models. Estrelou várias campanhas de beleza, entre elas o Boticário, Natura, Avon e L'Oreal Mundial. E à minha esquerda, Marcos Lacerda, stylist e produtor de moda, trabalhou em conceituadas agências de modelos, como Ford e Mega, de 2005 a 2013, nos departamentos de New Faces e como Booker, e com grandes marcas e revistas nacionais. Como a maioria das pessoas que frequenta as nossas atividades sabe, a nossa função é justamente promover essa interação entre as diversas áreas do direito, e também os diversos saberes, fazendo uma junção entre uma coisa e outra, por conta da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade do fashion law. Então, a razão pela qual as nossas temáticas abordadas em nossos eventos, em nossas reuniões, não são necessariamente apenas e tão somente jurídicas. Nós fazemos esse intercâmbio justamente para que haja essa interação e para que se perceba o quanto o fashion law tem a oferecer como uma nova área mercadológica do direito. Então, vamos começar sem maiores delongas. Eu passo a palavra para a nossa primeira palestrante, doutora Ana Paula. A palavra é sua. Obrigada, doutora Thais. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Juliana. Obrigada aos demais membros da banca. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso presidente, doutor Marcos da Costa. Agradecer também ao Departamento de Eventos da Ordem. E, principalmente, a todos vocês que estão aqui, fazendo com que esse evento seja um sucesso. E que a gente possa começar a discutir sobre alguma coisa que está na palma da nossa mão. O que é? É internet e segurança digital. Alguém aqui não é da área jurídica? Olha, tem pessoas normais. Que bom, sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui. E é muito bom, porque a OAB, sempre se pensa na OAB como a Casa dos Advogados. Não, na verdade, como bem disse a doutora Thais, a OAB é o âmago da sociedade que está aqui para receber toda a população. Não é? O advogado, no primeiro ponto, ele tem o quê? O munus público de servir. Então, nós vamos conversar um pouquinho, meus queridos, sobre segurança, segurança digital. No meu trabalho, comecei a minha carreira, obviamente, na área de direito digital, trabalhando com pirataria de software e busca e apreensão. E, de repente, no meio dessa questão de direito digital, nós começamos a atender casos de bullying e de cyberbullying. Por quê? O boom dos smartphones é muito recente. 2009, 2010. Extremamente recente. Pais não sabem o que fazer com o celular da mão, que entregam para filhos que não têm maturidade. E, nisso, os ataques e as ofensas virtuais acontecem. Então, é por conta disso que a OAB está aqui abrindo essa discussão para que a gente fale de proteção, de segurança digital, justamente para que a gente tenha mais informação, para que nós não sejamos autores de crime. Será que a gente está cometendo crime com o celular na mão? Sim? Não? A gente vai falar sobre isso. Então, meus queridos, vamos lá. Esse aqui até foi uma primeira discussão sobre o tema, ok? Que é, para quem não sabe, existe sim uma lei do bullying. Então, e dentro desta lei do bullying, o legislador explicou sobre o cyberbullying, que é um subtipo do bullying, que é quando a ofensa, a exclusão, todas as formas de humilhação acontecem dentro de um cenário virtual. E hoje é obrigação, não é facultado às escolas, é uma obrigação de todas as escolas e clubes e agremiações recreativas a fazer um programa sério de bullying dentro das suas dependências. E no que isso influi dentro do mercado da moda? Queridos, hoje nós temos modelos, qual que é a idade média das modelos hoje? Que estão aí no começo de carreira, são jovens, muito jovens. E muitas delas com menos de 18 anos. E muitas delas em virtude da própria profissão, sofrendo bullying e cyberbullying, dentro, não só das escolas, mas em todo o cenário mundial. Por quê? Porque hoje é uma adolescente, ou um adolescente, que é um cidadão do mundo. E cabe a nós o quê? A proteção de crianças e adolescentes. Que não é só, ah, mas isso é papel do pai, isso aqui é papel da mãe, isso aqui é papel da escola, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a nossa Constituição Federal, fala que é obrigação de toda a sociedade à proteção de crianças e adolescentes. E o que nós estamos vendo agora, principalmente com os novos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é que a omissão não vai ser mais aceita. Ok? Então, aquelas pessoas, sabe o que eu fico fazendo a egípcia no grupo do WhatsApp? Conhece? Está fingindo que não está acontecendo nada. Todo mundo se xingando, falando horrores. Não, eu não vi nada. Eu nem acompanho o grupo do WhatsApp, sabe? É coisa... Quem é que acompanha isso? Como quem é que acompanha, querido? Se você está lá, você, obviamente... E se você é administrador ainda, calma, o Tribunal de Justiça já está condenando administradores do grupo do WhatsApp por omissão. Tá? Sério. Sério. Por quê? Não basta... O nosso ordenamento jurídico, ele não fala apenas de atos de ação, eles falam de atos de omissão. E isso, obviamente, previsto no Código Civil, não só no Código Civil de 2002, mas isso é bem antigo, já. Na verdade, isso já vem até do próprio Império Romano. E agora, dentro dessas atribuições, e dentro desse cenário tecnológico, o que nós temos? Sim, responsabilidade civil, responsabilidade penal, pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Ok? Dentro disso, até vou deixar para vocês, nós temos um canal que nós deixamos... Essa conversa não pode parar aqui, gente. Então, é por isso que, semanalmente, são postados vídeos para que a gente continue a conversa sobre educação digital. Para quê? Para que você, que é um cidadão comum, que você não sabe de lei, e você que sabe de lei também, coloque aí a sua dúvida, a sua pergunta, coloque a sua observação, faça a sua interação. Por quê? Porque nós precisamos de movimentação. Eu acredito na educação. Tenho certeza que você também acredita. E é nesse movimento que nós estamos, para quê? Para proporcionar... As pessoas não sabem quais são os riscos que elas têm com um celular na mão. E nós vamos falar do quê? De cinco principais riscos, tá? De segurança da internet, tá? E segurança, não só pessoal, mas também segurança corporativa. Alguém já ouviu falar em compliance digital? Legal, ótimo, maravilha. Por quê? Às vezes as pessoas pensam que o compliance, né? Ah, não, isso é só uma medida anticorrupção. Isso é coisa de corrupto. Isso é só para quem está lá na Lava Jato. Não é isso. Muito pelo contrário. O to comply é estar de acordo, tá? É o quê? Você está de acordo com a lei. Então, é por isso que nós falamos de compliance digital, compliance escolar. Porque a escola tem que estar de acordo com a lei, né? E todo mundo que tem uma empresa, qualquer que seja. Nossa, eu tenho uma quitanda. Você tem que ter compliance digital. Nossa, eu tenho uma agência de modelos. Nossa, eu trabalho. Qualquer que seja a sua área de atuação, você precisa hoje de start to comply. E você tem o ordenamento jurídico brasileiro, ele é amplo, ele é vasto, ele é extenso. E é necessário o quê? Que o direito caminhe. E é por isso que existe o fashion law, que é essa necessidade específica das empresas da área da moda, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessas angústias? Quem tiver dúvida, pergunta, angústia, por favor, tá? Pode falar. Não espera o fim. A gente já fala agora, a gente se abraça. Ah, então tem que esperar o fim, porque a gente está transmitindo. Pronto, eu perdi a oportunidade de ficar quieta, tá bom? Então, esperem o fim. Então, vamos lá. O primeiro vírus. Vamos lá. Quem tem filho? Aqui, por favor. Adolescente ou não adolescente. Alguém ouviu falar da Momo? Da mulher pássaro? Gente, vamos lá. Então, o que é isso? O celular, as pessoas não acreditam, né? Que você pode pegar vírus no celular. Quem aqui tem um excelente antivírus instalado no celular? Excelente, tá? Não fica vendo aquelas coisinhas meia boca, aqueles antivírus que ninguém sabe onde foi instalado. Porque tem que ser de graça, né? Porque a gente não pode pagar. Não é? Não, concordo com você. Exatamente. Quem trabalha na plataforma Android é imprescindível que o utilize, tá? Obviamente, quem tá aí no iOS, utilizando ou Mac e iPhone, ainda tem gente que fica com muito medo, tá? Então, aquele excesso de cautela faz, porque se instale ainda os antivírus, mas é muito importante. Então, quando você fala, o Momo foi um dos primeiros casos do quê? De violação de segurança digital. Pra quem não sabe, né? O Momo era uma mulher pássaro. Na verdade, era uma escultura que tava no distrito de Ginza, em Tóquio. E com uma afeição um pouco assustadora, né? E onde você falava que era um demônio que descobria, que sabia dados e informações. E aí você ligava pra um número, e o número começava a falar com você ou sobre você, né? Enfim, querido, será que existe um demônio sobrenatural no celular? É, exatamente. Eu, obviamente, não vou tratar de questões religiosas, mas para a questão jurídica, o direito brasileiro entende, tá? Exatamente. Que questões sobrenaturais não são abarcadas pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Então, o que acontece? E, realmente, esse caso não era uma questão sobrenatural, simplesmente era o quê? Você, a partir do momento que você se comunicava com esse número de telefone, né? Eram captados e roubados dados do seu celular. E ele falava, nossa, mas a Momo sabe tudo da minha vida. Não, não é que a Momo sabe tudo da sua vida, é que você posta a sua vida no Facebook. E acha que ninguém vai descobrir. Claro que vai, gente. As pessoas dão um check-in a toda hora. Quem fica dando check-in no Facebook? Sem parar. Nossa, tá tudo com a mão abaixada. Já tá com a mãozinha embaixo da coxa, até. Não é... Então, vamos lá. Se você já veio nessa palestra, você já sabe. Check-in no Facebook, querido, não. Só que não. Esquece o check-in no Facebook. Salvo para as pessoas que estão aí, tem uma conta bem corporativa. Para você que é um mortal comum, check-in no Facebook é um problema. Não faça isso, tá? E, obviamente, para quem está no grupo do WhatsApp, você está no grupo do WhatsApp da família, a tia fica mandando os links de passagem de graça, não é? Ganha um milhão de dólares se você mandar isso para 20 pessoas. E se você não mandar, vai vir alguma coisa que vai matar você e a sua família em 3 segundos. Tem também as maldições, né? E a pessoa sempre fica com medo da maldição. É melhor passar, não é? Não, não é. Não é. É aí que dá o medo. Você diz, ai, não custa nada, né? Mas nesse momento custa, gente. Principalmente quando o vírus vai fazer o quê? Vai captar os dados que estão lá dentro e, obviamente, pode roubar o quê? Senhas, senha de banco, senha de e-mail. Vai ficar lá escondidinho, tá? E justamente para quê? Para roubar os dados que estão dentro do seu celular. Porque hoje a gente não paga conta no celular? Faz tudo no celular, gente. É, exatamente. Você tem o antivírus, baratex? Pensa duas vezes de novo, tá? Você veio aqui só para tomar um banho de luz. E para não acontecer, não acontecer nenhum crime digital contra você, tá? Então, muito cuidado, tá? Cuidado com os links que a tia encaminha, tá? Não clica no... As tias, então, de grupo de família, muito cuidado. Elas são as primeiras que começam a disseminar. Ou vírus ou fake news. Eu não sei o que é pior. Eu estou no grupo da família, eu sei o que é, tá? E também não espalhe, tá? Que aí a tia manda e você manda também. Não, não pode. Tá bom? Vamos lá. É justamente quando você clica que tem o quê? Furto de dados, ok? E furto de identidade. Quando a gente fala aqui de furto de dados e furto de identidade, quem trabalha na área corporativa, vamos lá. Você já emprestou o seu login e senha para alguém? Ai, que bom. Eu estou vendo várias pessoas fazendo assim e está me dando um alívio no coração. E para as pessoas que estão assobiando e olhando para cima, vamos lá. Então, o que acontece? Você emprestar login e senha, tá? Ou para o seu colega de trabalho. Ou ainda você dar o login e senha para o namorado ou para o marido. Isso é prova de amor? É, só que não. Isso é prova do 307 do Código Penal? Falsa identidade. Não, Ana, não é isso. Falsa identidade não é isso. No meu tempo, era quando eu falsificava ali porque eu queria entrar na balada. Eu queria entrar na Lime Light. Nossa, que horror. Não, não era do meu tempo. Eu ouvi falar no Orkut. Então, o que acontece? Falsa identidade hoje no mundo virtual é o quê? Utilizar login e senha de outra pessoa. Então, agora, não dê login e senha para ninguém. Não é prova de amor, não é prova de amizade. E quando você fornece isso, mais uma vez, você faz o quê? Vulnerabilidade. Então, hoje, principalmente, quem trabalha com e-commerce e principalmente das empresas do mundo da moda, eu vejo o quê? Muitos sites com alto grau de vulnerabilidade, principalmente aonde? No termo de uso e política de privacidade. Ai, Ana, quem lê termo de uso e política de privacidade? Gente, quem faz compliance, lê. Quem está preocupado? Todo mundo já ouviu falar da nova lei de captação de utilização de dados? Acabou de ser aprovada? Né? Todo mundo, quem não ouviu falar, gente? Então, as empresas agora vão ter que se preparar justamente para a captação de dados e informações. Então, dependendo você aí da área do direito da moda, como você está fazendo essa captação de dados? Como é que está o seu site? Fez o compliance digital ou está fazendo só compliance digital de papel para o inglês ver? Não é? Tem que fazer a coisa correta, gente. Ninguém aguenta mais o finge que está dando... Não, ninguém aguenta mais o finge que... Tem... Não basta parecer ser. Tem que ser. Né? É isso que... É a posição que a sociedade exige de nós agora, é o ser. Ok? Então, vamos lá. Ataques DDoS. Ok? Então, vamos lá. Principalmente para as empresas agora que estão na internet das coisas, tá? Que são esses ataques, que justamente eles afetam os servidores, eles afetam os servidores e afetam também a distribuição. Então, pode ser um ataque que afete a banda inteira ou ainda que faça um esgotamento. Então, de qualquer forma, você não consegue mandar as informações para o seu público legítimo, tá? Então, é muito importante quando você fala... Eu estou aqui batendo o pé na área do compliance, justamente porque as empresas hoje têm que parar de pensar que compliance é só política anticorrupção. Isso não é verdade, tá? E quando nós fazemos compliance digital, sim, existem ferramentas específicas para quê? Para evitar esse tipo de ataque, tá? Que é o DDoS, justamente para quê? Se você tem o e-commerce, esse é o momento de fazer a proteção digital do quê? Da sua plataforma. Quantos bilhões não se vendeu no Brasil via e-commerce? E as pessoas acham que você não precisa de proteção? A pessoa que acha isso, ela simplesmente é analógica. Está ainda na era analógica. Está achando ainda que existem duas vidas, né? Então, quem aí nasceu na década de 70 e 80 acha... Ai, porque a minha vida digital é assim e a minha vida real é assim. Eu estou começando a concordar com alguns programadores que eu conheço que falam que vida digital e vida real. A vida é uma só. E realmente, se você é uma porcaria de pessoa presencialmente, você é uma porcaria de pessoa virtualmente. Não dá. As pessoas acham que vão enganar todo mundo por muito tempo e não irão. E infelizmente, queridos, é aqui que a gente começa a ver. E muitas fragilidades acontecem e muitos ataques de e-commerce estão acontecendo justamente por quê? Porque o ser humano é vulnerável. O ser humano está altamente vulnerável e não tem educação digital dentro das empresas. Então, o quanto que você, empresa da área da moda, está investindo na educação digital dos seus funcionários? Esse é um ponto muito importante. Principalmente se você trabalha com modelos, tá? E modelos menores de idade. Aí, então, é mais do que fundamental. Espionagem. Espionagem, ok? Não só para a área da moda, tá? Obviamente, toda vez que você vai fazer o lançamento de qualquer coleção que seja, ou o lançamento de um produto, ou ainda se você está na área de cosméticos, é imprescindível que você tenha uma barreira muito forte, que você tenha políticas muito fortes de proteção ante espionagem. Principalmente espionagem virtual. Se você está achando que vai vir o cara com, sobretudo, chapelão e óculos escuros, bem-vindo de novo aos anos 70, né? É o agente 86 que você está buscando, né? Não. Hoje, todas as espionagens, elas são feitas via cybercriminosos. Isso, sim, é a espionagem do século XXI, tá? E, obviamente, alimentada com o quê? Com pessoas antiéticas que trabalham dentro da empresa. Então, se a empresa não tem, novamente, uma política séria de compliance, isso apenas alimenta a espionagem que se dá na área virtual, certo? Aplicativos falsos. Isso acontece muito. Por quê? Hoje, tem um fenômeno, alguém já ouviu falar do fenômeno que se chama consumerização? Que nome feio. Consumerização, esse nome feio, é o nome que se dá para quê? Quando o funcionário leva dispositivos, aparelhos, móveis para dentro do quê? Da empresa. Então, muitas vezes, o funcionário é contratado e ele não utiliza o celular da empresa ou notebook da empresa. Ele utiliza o quê? O próprio celular ou o próprio notebook. E a empresa precisa estar preparada para esse fenômeno. Justamente por quê? Porque vários e vários, o vírus, a espionagem, os crimes virtuais, muitas vezes acontecem por quê? Aplicativo falso. Quantas e quantas vezes a pessoa fala assim, olha, eu fui baixar o aplicativo tal e isso não funciona. Quando você vai ver um aplicativo fake? E assim, ele tem a mesma carinha dos aplicativos que você conhece, de aplicativos bem conhecidos, tá? E, na verdade, não é aquilo que você está imaginando. Então, ele tem... Tudo parece, mas não é. É da mesma forma que existem páginas fake. Então, você fala, puxa, eu achei que eu estava entrando no site do banco. E não está entrando no site do banco. Por quê? A gente parou de ler, meus amigos. Você está lendo direito os termos do aplicativo que você está baixando? Isso aconteceu muito com o YouTube Kids, por incrível que pareça, tá? Tinha muita mãe que estava achando, né? A gente recomendava, falava, papai, mamãe, YouTube, normal, a recomendação do YouTube, ele é uma plataforma para mar de 18. Isso todos vocês sabiam. Não? Sabiam. Então, se você... Não, não, calma. Exatamente. É uma plataforma para mar de 18. Sim, se você quer ver a galinha pintadinha, as coisinhas bonitinhas, você vai baixar o quê? O YouTube Kids, tá? O YouTube Kids é uma plataforma específica do Google, para quê? Para que a criança veja a galinha pintadinha. Porque no YouTube normal você vai ver o quê? Tem outras galinhas também lá, pintadinhas, mas não é essa que o seu filhinho queria ver. Põe aí, fantasia, cinderela. Uma mãe digitou isso, eu estava com a nenê. Aí, filhinha, vamos arrumar uma fantasia para você? Botou lá, fantasia, cinderela, da Disney era a quarta. A criança, assim, olhando. Por quê, gente? Acontece, né? Isso que o Google, o YouTube, ele tem um filtro muito bom. Ele está tirando várias coisas de conteúdo impróprio. Mas ninguém vence, gente. Você sobe uma quantidade absurda, tá? E existia um YouTube Kids fake. Já foi derrubado. Mas aí, tanto que as pessoas falavam, eu não acho tal coisa. E pede para eu pagar. Falei, oi? E aí, quando você vai e descobre o que é, realmente era um YouTube Kids fake. Que, obviamente, já foi derrubado. Mas dentro desses fakes, meus queridos, se baixa tudo. Se baixa vírus, se baixa malware. E aí, né? É por isso que a gente fala. Tem que prestar atenção no que você está baixando no seu celular. Então, meus queridos, eu queria concluir essa apresentação, tá? Para que a gente possa passar com os demais palestrantes e conversar sobre o quê? Sobre segurança. Vocês vão ver aqui o Marquinhos maravilhoso, a Ju maravilhosa, falar dessa experiência deles no direito da moda. Os perrengues, as coisas boas e as coisas ruins. Por quê? A gente está falando de segurança digital justamente para quê? Para trazer segurança para vocês que estão aí no front. E nessa linha de frente do mundo da moda. Ok? Muitíssimo obrigada, queridos. Antes de dar continuidade, deixa eu corrigir uma indelicadeza, porque com frequência eu cometo. Na minha ponta esquerda, nós temos dois representantes da nossa Comissão de Estudos em Direito da Moda aqui presentes, representando todos os demais membros aqui presentes também. Aqui eu já estendo os meus agradecimentos. Doutora Mariana, à minha esquerda, e doutor André, à minha direita. Eu sempre faço questão de dizer que a comissão não é uma pessoa só. A comissão é um grupo. E o nosso trabalho é conjunto. E se nós estamos onde nós estamos hoje, alçamos a posição que alçamos e temos e divulgamos conhecimento, graças a Deus que conseguimos, é graças à nossa união. Então, por isso que eu sempre faço questão de ter os representantes da nossa comissão aqui à mesa, para demonstrar a nossa união e a nossa força. Só ratificando a quem eu agradeço vocês, e vocês aqui presentes também. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Juliana, para que ela fale um pouquinho a respeito da experiência dela, a respeito do dia a dia dela como modelo, os enfrentamentos que ela já teve, a problemática em relação a, muitas vezes, utilização indevida de imagem, eu acredito, bullying, cobranças e situações que, muitas vezes, a gente só ouve falar, mas de perto, a gente nunca teve um reporte, um recorte, assim, que desse para ter uma ciência melhor do que se passa. Então, por favor, Julio, compartilhe aqui com a gente a sua experiência, falando um pouquinho do seu dia a dia como modelo, dos enfrentamentos que você teve nesse sentido, e dentro desse universo digital. Inclusive, falando até do seu composite, que você nem tem mais composite físico, só digital. Boa noite, todo mundo. Está funcionando? Boa noite, todos bem? Eu me chamo Juliana Filipe, eu sou modelo há mais de 10 anos, vim para São Paulo super nova. Primeiro, eu queria agradecer o convite das meninas para estar aqui falando um pouquinho da minha história para vocês. E dizem que é bom falar, então, olha, eu estou bem nervosa, falar em público é um desafio, mas eu também já acostumei com desafios desde cedo. Vou começar aqui a minha história. Eu venho de uma cidade bem pequena, no interior do Rio Grande do Sul, e lá, uma vez, eu fui abordada por um scalter ou olheiro, que são as pessoas que descobrem novos talentos para trazer para São Paulo, para apresentar para as agências. Eu fui convidada a fazer um curso de modelo, e logo depois eu vim em uma excursão para cá, para fazer a seletiva das agências. Eu fui selecionada pela IMG, que é uma das principais agências de modelo no mercado mundial. Então, eu voltei para terminar o meu ano letivo, e no início do ano seguinte, eu já estava aqui, de novo, com a minha mãe. Minha mãe veio comigo, apesar da dificuldade financeira que minha família passava na época. Eu era muito nova, eu tinha 15 anos. Então, minha família decidiu que esse seria o único jeito de ouvir. Meu primeiro contato com a agência aqui foi bem raso. Na verdade, eu, com 15 anos, também não tinha muito o que absorver. Então, eu ganhei dicas de como me vestir, me maquiar, como me portar, o que os clientes esperam de mim. Mas eu fui me moldando mesmo, profissionalmente, com a própria experiência. Fazendo e entendendo o que funcionava e o que não funcionava. Eu passei um ano e meio em São Paulo. Bom, vou abrir um parênteses aqui, na verdade, para fazer uma crítica para o mundo da moda. que, na época que eu cheguei, e até hoje, não existe nas agências, ninguém tem essa preocupação de ter um departamento de desenvolvimento de modelo. A gente chega aqui entre 14 e 17 anos, muito nova, a gente não é nem gente de verdade ainda. Não sabe nem o que esperar da vida, não viveu nada, não tem base. E fica tudo muito solto, né? É uma carreira muito precoce, e a gente não tem muito um encaminhamento dentro disso. Então, cada pessoa vai, dentro das suas experiências, e da sua bagagem mesmo, da base que tem em casa, vai se moldando como pessoa e como profissional. Então, não foi diferente comigo. Depois de um ano e meio, eu tive a oportunidade de começar a viajar. Minha primeira viagem foi para a Europa. Eu fui para a Alemanha. Sofri bastante, por ser muito nova. Eu fui sozinha, sem minha mãe dessa vez, ainda era menor de idade. E eu falo que eu sofri muito, mas eu aprendi também. Todos os momentos difíceis que eu passei me trouxeram muitas lições. Então, eu fui para a Alemanha, depois eu fui para a Grécia, Itália, China, Chile, Argentina. Fiz até uma temporada nos Emirados Árabes, terminei nos Estados Unidos. E acho que um dos grandes benefícios do mundo da moda é essa oportunidade de a gente viajar para o mundo inteiro, ter esse choque cultural, aprender novas línguas, entender que o mercado funciona, que as pessoas funcionam de maneiras diferentes em cada lugar. Por exemplo, quando eu estive na Grécia, lembrando que eu fui menor de idade, então essa era de internet ainda não tinha pego muito forte. Então, na Grécia, por exemplo, eu toda tarde chegava na recepção do hotel e pegava o meu fax com a minha agenda do dia seguinte. Já na China, por exemplo, a gente era contratado por hora. Então, tinha dias que eu chegava a fazer três trabalhos num dia. e na China tem uma questão muito delicada com dinheiro, com confiança. Então, eu sempre recebia logo depois dos trabalhos, independente da hora que eu saía, eu tinha que voltar para a agência e entregar o meu cachê para a dona da agência. Enfim, fui tendo as minhas experiências. Minha última viagem foi para os Estados Unidos. Eu fiz Miami, Nova York. Já tinha começado essa era virtual, mas ainda não era tão forte. Nova York, acho que foi o meu mercado mais difícil de todos. Eu voltei de lá com uma depressão muito forte, que é uma coisa muito comum entre as modelos, porque eu acho que é o mercado mais concorrido que existe para a gente. Então, eu voltei de lá, passei um bom tempo em casa, me recuperando, e aí eu achei que eu nem ia continuar modelando. Tive um booker, que é uma pessoa fantástica, que está comigo até hoje, que me chamou de volta para o mercado, então me convenceu a voltar. E aí sim, na minha segunda fase de São Paulo, eu vi que a era da internet tinha chegado para ficar. Que aí foi quando eu cheguei e o meu Composite, Composite, para quem não sabe, é nosso cartão de visitas, com uma seleção de fotos, medidas e informações para os clientes. O meu Composite já tinha o meu perfil do Instagram embaixo. Então, assim, de tudo que eu tinha passado até então, onde no mercado a modelo era só um cabide, não tinha opinião, nossa, você não podia dar um pitaco que fosse, senão você não era chamado de novo. Então, isso começou a mudar. Os clientes começaram a querer ouvir a nossa voz e ver se eu me encaixo na marca dele, se o que eu falo tem a ver, se eu converso com essa marca. Então, o modo de trabalhar também foi mudando, porque antes a gente fazia catálogos e campanhas, e agora a gente faz e-commerce e conceito para o Instagram. Os cachês caíram drasticamente. Não peguei os tempos áureos que falam, mas nesses últimos tempos os cachês caíram drasticamente. E hoje em dia, a gente divide espaço com celebridades, que têm um alcance de milhões de pessoas, o que é muito válido para as marcas. E a gente divide o espaço também com pessoas comuns, tirando fotos, que são as pessoas que não são modelos. E esse ponto das pessoas comuns, eu gosto de ver dois lados. Tem um lado negativo, que é eu fiz cursos, eu me profissionalizei, eu construí uma carreira ao longo dos anos, tenho um estudo aí sim, e eu pago um sindicato. Eu tenho uma carteirinha de modelo. Na verdade, se vocês perguntarem, nenhuma modelo sabe para que serve o sindicato, porque ele não é nada presente. Até gostaria, se vocês quiserem falar alguma coisa, porque para a gente mesmo é um mistério, mas nós pagamos uma taxa anual. E, bom, o lado positivo, até porque eu acredito que tenha espaço para todo mundo, o lado positivo é que, com essas pessoas comuns, tirando fotos, a gente tem aí uma maior representatividade. Eu estava conversando com as meninas antes e falando que cada vez mais o mundo da moda traz para a gente uma visão que não é muito saudável. e que a gente desse lado sofre também, porque a cada verão é a moda da barriga negativa, o manequim zero, e coisas que a gente vai vendo que são uma agressão para a gente. E da mesma forma que isso traz para as modelos, transtorno alimentar, problemas psicológicos, problema com a imagem, a gente não tem autoaceitação, uma série de questões, a gente leva isso também para as consumidoras. Eu falo consumidoras porque principalmente para as mulheres, que pegam esse lado. A gente que tem uma cobrança de como ser, vestir, estar, enfim. Então, eu acho que essa parte de abrir mais esse mercado e ter mais representatividade, ela torna tudo mais real. Porque se a gente pegar aí, a gente está falando de modelo, então pegar os corpos das mulheres brasileiras não tem nada a ver com o que a gente vê na passarela. É uma minoria. Então, eu acho que já era a hora de ter essa mudança no mercado, de abrir isso, até porque o Brasil está bem atrasado nessa parte, lá fora isso já funciona há bastante tempo. E, bom, sobre ter voz na internet, que a gente está falando aqui da era digital, eu particularmente sou uma pessoa mais discreta, tanto na vida real quanto na vida virtual. Então, eu não sofro muitos ataques, mas eu tenho amigas que se expressam mais e que são mais polêmicas na internet. E eu costumo falar que dá uma tristeza ler caixa de comentário. As pessoas não têm nenhum respeito, uma intolerância a uma opinião diferente. Acho que é tão bom quando você pode argumentar com uma pessoa sobre você pensar diferente dela. e essa necessidade de expor a opinião contrária com algumas coisas que não têm nada a ver com você. Então, eu acho que a gente precisa conversar urgentemente sobre essa autorresponsabilidade com as nossas atitudes na internet. E, na verdade, isso não é nenhum assunto só do mundo da moda, é de comportamento humano. Acho que todo mundo é convidado a fazer uma autorreflexão aí. A internet é uma ferramenta maravilhosa. A gente encontra de tudo. Tudo. Não tem limites. Então, é a gente se educar para saber usar essa ferramenta da melhor forma possível. Agora, por último, acho que eu falei muito rápido. Por último, eu queria que a gente também levasse uma reflexão sobre o consumo exagerado, o consumismo exagerado. Essa questão de ter que ter o último modelo de celular, todas as bolsas de grife, todas essas coisas, estão ligadas também à questão de... de intolerância, de tudo, porque eu acho que quando a gente passa para o outro, a gente passa só o que a gente tem. Então, se você passa ódio e rancor e falta de respeito, é porque você não está tendo amor e respeito consigo mesmo. E quando a gente também consome de forma exagerada, a gente está querendo preencher um vazio dentro da gente. Então, é olhar para esse vazio que a gente tem e se tratar com amor, com carinho e com respeito. Se a gente tiver isso, a gente consegue passar para o outro. Basicamente é isso, gente. Obrigada. Gente, vocês perceberam que a Ju, ela tem aquela história clássica de modelos que todo mundo já deve ter ouvido falar. Foi descoberta em uma cidade pequena, do interior, geralmente do sul. veio para São Paulo com a cara e com a coragem, com a mãe a tiracolo. Geralmente é assim também, as mães acompanham. Sim. Quem não tem condição, ou então imagina que São Paulo, de repente, seja São Paulo, Rio de Janeiro, seja a salvação da lavoura, libera a filha para o mundo. Mas todos vão te conviver, que é uma situação bastante complexa isso. Porque uma pessoa... Nós que crescemos em São Paulo, aqui na sua maioria, tivemos uma série de adaptações ao longo da vida. Imagina alguém que sai de uma cidade que é, em comparação com a São Paulo, infinitamente menor, com um estilo de vida diferente. E, de repente, se encontra dentro do universo que, teoricamente, é de glamour, de dinheiro, de festas, de roupas bonitas, para você conseguir manter o seu eixo ali com os princípios familiares que te foram dados ou não, infelizmente, dependendo da situação, é bem complicado mesmo. Nós escutamos várias histórias de sucesso, são as que vêm mais ao público, das pessoas que são descobertas, ganham milhões, vão viajar, vão para cima e para baixo, mas também temos o lado complicado da história, das modelos que chegam, que não conseguem emplacar dentro do mercado, o que faz a partir daquele momento, e tenta, a todo o curso, através da utilização da sua imagem, ver o que consegue, ainda mais atualmente, onde a imagem diz mais do que mil palavras, onde o Instagram, hoje em dia, é a rede social que mais cresce, e que, basicamente, são fotografias, fotografias e experiências através dos stories. O que vem escrito embaixo, nas legendas, pouco se lê. E, quando se lê, é justamente para entrar num embate, num confronto, como a Ju mencionou, das pessoas que têm, parece que, um prazer em entrar ali, na página alheia, e tecer comentários, que vão contra aquilo que a pessoa acabou de dizer. Nossa, ok, você pensa diferente, é que bom para você, mas eu pedi a sua opinião. Ok, não, mas não pediu, mas eu quero falar mesmo assim. Tá, então fale com educação. Você não está dentro do seu território, você está na página alheia. Você não tem o direito de importar ao outro o que você pensa, e nem denegrir a imagem do outro, por qualquer motivo que seja. E a gente está numa época, principalmente em época eleitoral, em que qualquer ideia diferente da sua, não, a pessoa está errada. Nossa, que absurdo, não pode ser assim. Só que eu acho que nós estamos numa democracia. A partir do momento que nós estamos numa democracia, cada um tem o direito de pensar, agir, falar e fazer o que bem entender, contanto que respeite a legislação e respeite o próximo. Só que é difícil, é difícil lidar com isso. quem trabalha basicamente com a imagem, eu acredito que seja mais difícil ainda de lidar com essas dificuldades, com essas diferenças. Agora eu vou passar para o meu querido Marcos, para ele falar um pouquinho da experiência dele de vida como stylist, como produtor de moda, da lida que ele teve com modelos ao longo da carreira dele, dos problemas que, eventualmente, ele enfrenta também por conta da necessidade de publicidade do trabalho dele, porque ele vive da publicidade do seu trabalho, porque já tem aquela velha máxima, quem não é visto, não é lembrado, e principalmente dentro da área da moda, dentro da área que lida com estética, com beleza, com a imagem, isso é mais forte ainda. Então, por favor, Marcos, compartilha aqui, fala um pouquinho como você começou, um pouquinho da sua carreira para a gente, para que a gente possa entender aí esse métier de atuação de vocês, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado às meninas pelo convite, pela toda a bancada. Estou meio nervoso também, junto com a Ju, é muito complicado a gente falar assim, para pessoas como vocês, a gente normalmente está lidando com pessoas da moda que são mais despojadas, então, vou com calma, tá? Bom, eu quero passar para vocês dois lados desse métier aí da moda. Eu trabalhei tanto dentro de agência de modelo, quanto hoje em dia como cliente que faz a contratação de modelos, então, eu vou passar as duas visões que eu tive, e o que a internet, como ela radicalizou tudo isso. Primeiramente, falando, então, sobre agência de modelos, eu trabalhava dentro de um departamento chamado departamento de new faces, que era o departamento que ia nas capitais, nas cidades do interior do Brasil, achava aquela modelo, a pessoa que tinha o perfil padrão, medidas, trazia para São Paulo, e aqui a gente começava a trabalhar em cima de lapidar esse diamante bruto. Então, por diversas vezes, eu vi muitas meninas que saíram de uma cidade de 5 mil habitantes, com 14, 13 anos, não sabia mal, não falava nenhuma outra língua, não tinha nenhuma experiência para poder agregar na vida, e vim parar em uma cidade com 18 milhões de habitantes, 11, né? 11 milhões de habitantes, que é São Paulo, e daqui começou uma história. E, nesse começo, era muito difícil para as meninas, porque não existia internet. Quando eu cheguei há 10 anos atrás aqui, não existia internet. Então, elas tinham que... Elas não tinham Google Maps, elas não tinham mídia social, elas não tinham como jogar no Google, ver o endereço, era tudo por mapa, era tudo por ônibus, metrô, ia se localizando, ia se achando. E ali a gente via muitas dificuldades que a internet, ela sanou, principalmente essa parte da divulgação de modelos. Antigamente, a gente tinha muito também os ataques, que eram... Porque modelo, normalmente, por ser malta, magra. Então, eu não lidava com esse ataque, porque a gente, dentro da moda, trabalhava com pessoas que estavam relacionadas à opção sexual, ou por cor. Então, a gente não tinha essa... Como eu posso dizer... É, esse tipo de discriminação. Mas as modelos, elas vinham de cidades, elas tinham pessoas que não tinham essa mente um pouco mais aberta. Então, elas sofriam bullying desde a escola até quando chegavam aqui e voltavam para as suas cidades. Só que, com a internet, isso aumentou. Porque, hoje em dia, a gente tem as mídias sociais que fez dar mais facilidade para quando ela postasse uma foto, ela poderia ser vista pelas pessoas e os haters poderiam cair em cima matando. Ou seja, pela altura, pela magreza, pela forma que estavam se portando na foto. Então, foi bastante interessante esse início da mídia social dentro da modelo, porque hoje, da carreira de modelo, porque hoje a modelo, ela utiliza essa forma, essa plataforma para poder se divulgar. E ela consegue ter mais projeção dentro da sua área. E, hoje em dia, não somente isso, não somente com essa projeção, se criaram modelos por conta da internet. Muitas das meninas que são formadas super modelos hoje, elas vieram do Instagram, foram achadas por conta dos seus seguidores. Como a Ju mesmo disse, como você lidar com o público, então, é necessário que a marca que você seja visto por bastante gente. Então, hoje em dia, uma modelo, ela ter 120 mil seguidores, transforma ela de uma super pessoa desconhecida como uma new face para uma super modelo. Então, dá uma alavancada muito grande. E isso, eles começaram a perceber que não precisavam ser somente modelo. Você poderia ir no Instagram, pegar alguém que era famoso e que tinha uma beleza e colocar para ser aquela modelo, como antigamente faziam-se com as atrizes. e isso criou as blogueiras, outras denominações que foram arrancando o trabalho de modelo. Então, foi bem importante para esse início, foi bem importante para poder fazer a divulgação da modelo, mas também, hoje em dia, todo mundo pode ser modelo. Hoje em dia, todo mundo. Eu vejo que a internet, ao mesmo tempo que facilita na divulgação, ela, por você ter um celular e você fazer foto em qualquer lugar, você pode estar adequado a ser um modelo. Bom, mas, vou falar da minha profissão hoje em dia, qual é realmente o que eu faço. Alguém aqui já ouviu falar de personal stylist? Alguém sabe o que é stylist? Personal stylist, já ouviu falar? Personal stylist, normalmente, é a pessoa que veste outras pessoas, seja para eventos, seja para fotos, seja para comemorações, presença VIP. O stylist é a pessoa que veste. Então, hoje em dia, eu passei, eu saí da agência e passei para o cliente. Eu faço a contratação da modelo. Normalmente, eu contrato aquela modelo para a gente divulgar algum trabalho ou fazer alguma imagem para ser divulgada em alguma revista ou campanha ou algum agente de publicidade. E olhando para o passado e olhando hoje como a internet aborda a minha profissão, é bem engraçado, porque antigamente a única forma que eu tinha de aparecer, de estar sempre na mídia, era ou jornal ou por revista. Então, era bem selecionado, a gente tinha poucas revistas de moda e se eu queria estar dentro daquelas pessoas, eu tinha que ser muito bom, porque era uma briga. Muita gente, um mercado que era bem pequeno. Com a criação das mídias sociais, principalmente, ela deu vazão, ela deu... Como eu posso dizer? Ela deu visibilidade para as pessoas. Então, hoje em dia, para mim, para divulgar o meu trabalho é muito mais fácil. É muito mais rápido. Hoje em dia, eu posto uma foto, um cliente que está no outro lado do país, ele pode ver e saber um pouco mais do meu trabalho. E isso também afetou a marca em si. Como eu trabalho com o Stalist, eu visto pessoas. e tem marcas que olham para pessoas para que elas sejam divulgadoras da... façam marketing dela. E as marcas entenderam que hoje em dia não se dita mais moda. A moda, ela vem do próprio Instagram. Ela vem do próprio Facebook. Por quê? As pessoas ganharam liberdade, ganharam voz. Elas conseguem falar o que elas querem utilizar. antigamente, você não pensava que uma marca como a Chanel, que é uma marca de alto luxo, ela poderia utilizar uma modelo fazendo uma selfie em sua campanha. Porque ela era muito conservadora. Mas ela percebeu que o público dela hoje em dia é o público que faz selfie. Posso ser que ainda tenha senhoras que ali ainda consomem. somem. Mas ela entendeu principalmente que aquele público que ela precisa atingir é a nova geração que faz selfie. Balenciaga, Louis Vuitton, todas as grandes marcas de alto luxo, elas começaram a perceber isso e começaram a olhar com mais carinho. Então, elas não ditam mais moda. A gente espera hoje um desfile acontecer para saber o que elas estão olhando na rua, nas pessoas, no que as pessoas querem utilizar para levar lá para dentro da marca da Maison. A gente tem aí uma prova muito fácil que é essas marcas de fast fashion, que é a Zara, Forever 21. Normalmente, o que eles fazem? Eles veem um desfile, sei lá, da Louis Vuitton, que lançou nessa semana, e na próxima semana eles já estão lançando a coleção. Por quê? Porque aquele desfile hoje em dia é transmitido ao vivo pela internet, então é fácil de se copiar aquela roupa, porque ela sabe que a Louis Vuitton vai lançar só daqui seis meses. Ela não vai lançar tão agora e o cliente quer uma roupa para agora. Então, essa internet, ela deu, ao mesmo tempo que ela deu para as marcas uma visão nova para olhar para as pessoas e trazer isso para a marca, ela também deu às marcas Fast Fashion a oportunidade de fazer muito rápido o que elas fazem em seis meses, porque elas querem fazer distribuição mundial. A internet hoje é muito importante para o nosso trabalho, não somente por conta de alcançar e conseguir ver o que as pessoas querem investir, mas também porque a gente está perdendo um pouco dessa mídia impressa. A revista, ela não vai existir mais. Não vai daqui a um tempo existir uma revista que seja mensal. Elas vão se readaptar. Uma vogue da vida hoje em dia se lança mensal, mas daqui cinco ou seis anos talvez ela não vai se lançar mensal porque ela não vai conseguir ter pessoas que suprim aquela necessidade. Porque na internet a gente consegue ter a informação dia a dia, day by day. A informação vem muito rápida. Eu não vou esperar a vogue do próximo mês sair para eu entender o qual é a... A gente acabou de perder agora com a Abril muitas das maiores revistas do Brasil. Se perdeu. não tem mais. Outras pessoas podem comprar futuramente. Mas para mim uma revista que era muito importante a revista L que tinha um conteúdo consistente de moda ela já não existe mais. Talvez se ela passasse por um âmbito trimestral ou semestral ela conseguiria ter um fôlego. Conseguiria ficar mais tempo com a gente. Mas não está acontecendo isso. As revistas vão ter que se reprogramarem. Hoje em dia o que eu mais vejo ainda mais que eu que mexo no Instagram é revista nova online. A revista ela nasce pelo Instagram. Ela não precisa mais ela estar impressa ou na banca. Isso facilita também o meu trabalho porque eu não preciso mais correr naquele nicho que é pequeno. Eu vou para o nicho que é maior que está crescendo que o público está consumindo. então eu consigo divulgar melhor o meu trabalho dentro dessas mídias online. Apesar de ser um consumidor e adorar a revista impressa eu entendo que eu tenho pouco tempo disso. Fora isso também o meu trabalho ele 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 cresceu no âmbito do e-commerce. antigamente a gente tinha muito específico formas de se fazer campanhas. Você tinha o catálogo ou a campanha não tinha muito para onde ir. Hoje você tem o catálogo você tem a campanha você tem o lookbook você tem o e-commerce que vai vender diversas marcas. é muito complicado lidar com o mundo na perspectiva de que esse futuro ele vai passar rápido e não não cada vez mais ele vai crescer cada vez mais ele ele vai ser digital o impresso ele vai sair e para mim isso é ruim porque é onde que eu me conselido como um grande profissional mas pelo contrário eu consigo atingir hoje em dia com facilidade como eu disse postando uma foto hoje aqui eu consigo atingir a China com uma facilidade muito grande bom desculpa eu estou muito nervoso mesmo mas sendo bem sucinto é isso que eu queria passar para vocês se vocês tiverem alguma pergunta alguma coisa que quiser falar obrigado viu obrigado antes de abrir para as perguntas de vocês a gente vai ter um bate-papo aqui na mesa justamente por conta da timidez dos nossos dois palestrantes aqui nesse sentido de falação que vocês sabem que o advogado não pode ver o microfone ele já se agarra e não para nunca de falar então se deixar a gente fica aqui até amanhã mas não é esse o intuito de vocês nos escutarem o intuito é de nós escutarmos termos essa troca de experiência de um universo que nós não coexistimos nele então eu vou fazer algumas perguntas aqui a Ana também eu peço ao André e a Mari se também tiverem algumas perguntas nesse sentido eu vou fazer primeiro uma pergunta para a Ju Ju dentro da sua experiência de vida que como eu mencionei é uma história clássica de você ter saído de uma cidade pequena do interior do sul vindo aqui para São Paulo qual foi a sua maior dificuldade naquele primeiro momento mesmo você estando com a sua mãe e qual é a sua maior dificuldade hoje em dia em relação a consolidação da sua carreira como modelo eu falo em relação a existência online ao fato de você ter que divulgar a sua imagem dentro das mídias sociais principalmente no Instagram que é o maior expositor hoje em dia eu diria fala um pouquinho para a gente por gentileza uau faz tanto tempo não está ligado agora foi faz tanto tempo vamos lá acho que a maior dificuldade eu tive muita sorte ainda de ter a minha mãe comigo então eu demorei para desmamar mesmo foi depois de um tempo só que eu entendi foi perder a minha adolescência porque a gente é muito precoce então assim com 15, 16 anos eu tinha contas já eu tinha compromisso eu tinha que conciliar ainda os estudos que eu vim estudando para cá eu tinha que conciliar com os meus trabalhos e essa questão também que eu fui entender mais tarde de não não saber o que era esperado de mim como modelo então isso foi eu sofri muito com essas questões de início acho que hoje em dia com a internet eu me cobro muito de postar eu me cobro de estar presente porque eu não tenho esse hábito eu ainda sou da geração que cresceu sem internet foi pegar a internet ali só pelos 10, 12 anos mas muito de leve então eu acho que ser mais presente me posicionar mais mas a gente também não pode se posicionar com muita opinião porque perde-se perde cliente se você tem uma opinião contrária então eu acho que essa questão de buscar uma exposição que seja positiva é uma coisa que eu penso muito hoje em dia eu acho que todos nós a questão é que a diferença entre o pensar e o agir propriamente porque as pessoas agem muitas vezes dentro do universo digital de forma que não agiriam na vida real sabe então isso é complicado é fake life eu acho que ninguém tem que tirar muita média de conteúdo que vem em redes sociais a gente posta o que é bonito o que chama atenção não é necessariamente o que é ou o que você está naquele momento mas você posta o que as pessoas querem ver com certeza é uma aceitação nas redes sociais que prescinde isso mesmo Ju obrigada agora eu vou fazer uma perguntinha para o Marcos Marcos meu querido fala um pouco para a gente como é que as marcas entendem hoje o consumidor você falou a respeito da mudança que marcas tradicionais como Balenciaga Dior tiveram dentro do universo esse entendimento de que a consumidora dele está do outro lado da tela então ele precisa ter uma maior acessibilidade mesmo qualquer aura de luxo ele precisa ter mais acessibilidade eu acho inclusive razão pela qual se buscam muito hoje em dia a utilização de digital influencers de youtubers para divulgação dessas marcas porque teoricamente elas são mais acessíveis ao público em geral elas fogem um pouco do estereótipo clássico de uma modelo por exemplo magra alta com os traços perfeitos ou com uma beleza diferenciada ela é mais gente como a gente da sua experiência atualmente como é que as marcas estão fazendo essas escolhas essas escolhas para serem quem serão as representantes de marca quem são essas pessoas que vão fazer a divulgação e como é que elas fazem a avaliação desse retorno que essas pessoas aspas comuns tem para a validade da marca como são feitas essas escolhas é primeiramente aquilo que eu falei as marcas as pessoas não querem mais em ser intituladas elas não querem mais a perfeição elas querem pessoas pessoas normais elas querem olhar uma propaganda querem ver uma pessoa como ela não uma Gisele isso já se tornou passado então as marcas entenderam o que as pessoas já entenderam elas querem ser comuns então elas estão procurando hoje em dia trazer um jogador de futebol elas estão procurando trazer sei lá uma pessoa uma pessoa da canoagem do esporte ou de outras áreas advogados ou independente eles não as marcas elas procuram aquele consumidor final quem vai consumir então quando ele está fazendo a pesquisa de mercado porque as marcas fazem isso principalmente as grandes marcas elas querem saber quem é o consumidor final quando elas estão fazendo essa pesquisa elas quando vão fazer o marketing já vão fazer designado aquelas pessoas então o que elas esperam de retorno o que elas esperam de retorno as marcas elas só querem que a consumidora passe na frente da vitrine e não não vejam uma modelo e não se associa a ela tipo a Natura a Natura a Boticário que são hoje em dia para a gente dentro do Brasil as marcas que mais se abriram porque elas não fazem mais hoje em dia para uma tonalidade de pele ela faz para todas as peles elas não fazem um creme específico não eles fazem para todos os cremes para todos os cabelos por quê? porque não existe um tipo de mulher não existe a mulher loira alta magra que está na campanha que é a cara da Gisele e o consumidor ele quer isso quanto mais natural melhor para ser consumido as marcas de alto luxo o que elas estão fazendo de diferencial é que elas óbvio elas não vão ser tão fortes quanto as marcas menores quanto a Zara quanto a Forever que pegam pessoas mais comuns mas porque como essa marca a Louis Vuitton ela quer ser um pouco mais selecionada ela ao mesmo tempo que ela está dando ali diversidade na campanha ela está focando o público que ela quer atingir essa diversidade ela é muito cobrada hoje em dia a marca que não compra essa ideologia ela está sendo banida aos poucos a gente teve vamos supor vou colocar como um ponto a gente teve uma marca europeia que há uns seis anos atrás fez um desfile somente com meninas loiras e ela sofreu uma grande agressão na última temporada agora a maioria e nem era porque a marca sofreu essa agressão mas a maioria do casting que a gente fala o elenco era compostos por negros mas por quê? porque a marca quer atingir esse público hoje em dia ela viu que esse público também é um público que tem que quer se relacionar que quer ter um contato com ela então a diversidade está aí para ser aceita a marca que não aceita ela está sendo exclusa automaticamente do mercado não importa o nível que você atinja mas o que importa é que você tenha essa diversidade é a questão da identificação ao público o público consumidor se identificar com a marca e para que haja essa identificação tem que ser alguém que seja mais próximo da sua realidade mais ou menos isso e de todas as realidades não basta que eu tenha uma realidade loira uma realidade ruiva uma realidade negra a realidade ela tem que ser diversa justamente obrigada querido Ana você gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes para o Marcos para a Ju não sei até justamente porque a gente está falando de diversidade de posicionamentos até queria ouvir a opinião da Juliana e do Marcos que na qualidade de modelo e de stylist como é que vocês veem o advento de cultura de paz nas redes sociais porque hoje a cultura de paz não é mais um slogan ela é uma exigência legal então para quem está na área de escolas isso é uma exigência da LDB uma exigência que começou que agora é uma obrigação legal que começou agora que entrou em vigência agora em maio de 2018 como também uma exigência prevista não só no capte do artigo 1º da Constituição como do 5º então dentro do trabalho de vocês que estão aí nas redes sociais como é que vocês como vocês podem ser um ente para divulgar a cultura de paz na atividade de vocês hoje olha como eu falei eu acho que a gente ainda precisa de uma educação para se portar na internet que é muito recente você falou o boom foi 2009 por aí então a gente ainda está entendendo tudo que é isso a gente não tem ainda uma noção completa de tudo isso eu acho que eu acho que desculpa eu acho que a gente tem que se educar mesmo para para poder tratar o outro com respeito é isso não tem muito bom eu concordo com a Juliana acho que hoje em dia dentro da internet está muito complicado as pessoas elas querem elas já entram já preparada para atacar elas não não querem escutar ou não querem ler a opinião do outro elas já estão lendo pensando no que vão vão digitar ali no comentário mas se a gente pensar que num âmbito maior não adianta se a gente não começa a partir de nós mesmos vamos colocar semana passada eu vi muita gente me cobrando sobre eu ter um lado eleitoral para quem eu vou votar o que eu vou fazer que eu não estou fazendo nada nas mídias sociais não estou postando ninguém então eu vi algumas pessoas me cobrando isso e só para testar eu coloquei na minha na minha timeline lá hashtag eleições 2018 só para testar mas foi um enxame Ciro 12 PT 13 vota nele ele não ele sim ele nunca talvez não sei o que mas eu não tinha falado nada a não ser eu não tinha escrito nada a não ser eleições 2018 eu não estava pedindo voto eu não estava pedindo para comentar eu queria só entender e você percebe as pessoas elas estão totalmente armadas para te atacar independente da sua posição se elas perceberem que você só está ali do lado delas elas até dão uma aliviada na sua entendeu mas ainda procuram te cutucar de alguma forma o que a gente tem que ser é agente de nós agente da mudança né é começar com a gente eu não coloquei lá dentro meu partido político porque dentro do meu facebook ou das minhas mídias sociais porque eu sei em quem eu vou votar eu não tenho para que ficar discutindo se eu se eu tenho alguma dúvida sobre o meu voto eu vou atrás do político que eu estou tentando colocar lá dentro então eu percebo que se eu não não instigar não vai ter aquela irritação se eu não provocar não vai ter ah e se me provocarem eu corto ah mas você tem que não sei o que valeu eu só mando um joinha se ele acha que eu tenho é isso é expectativa da pessoa não é expectativa minha eu não tenho por que me justificar eu tenho que fazer eu acho que quem até fala demais na internet talvez não vai votar está pensando em votar nulo talvez o título nem foi renovado porque nem se preocupou em maio a época certa você entende então assim a gente dá ênfase aquilo que a gente quer a internet está aí a gente precisa fazer a mudança para poder ter as pessoas mais conscientes lá dentro mas não é atacando as pessoas que a gente vai conseguir alguma coisa pelo contrário tudo bem essa é sua opinião tudo certo a minha eu vou guardar para mim porque eu sei que se eu passar para você a gente vai discutir sim eu concordo Marcos em tudo isso inclusive eu também fui cobrada na semana passada se eu não ia ter nenhuma manifestação política nas redes sociais não vou se você entra no meu instagram no meu facebook só tem eventos coisas legais coisas bacanas o que está acontecendo no mundo notícia que eu acho interessante relevante para o trabalho para que eu vou entrar no isso é uma opinião pessoal minha tá gente cada um no seu quadrado cada um divulga o que quer o que não quer porque eu acho que a sua rede social é como se fosse o quintal da sua casa ou o seu jardim você planta e coloca o que você quiser se você curtir a não de jardim branca de neve no seu jardim você enche se não se você quiser um jardim clean você tem enfim cada um faz o que quer na sua rede social mas eu acho engraçado justamente essa cobrança de você ter que ter um posicionamento público não eu não tenho que ter um posicionamento público eu me posiciono publicamente acerca do assunto que me interessa e que eu quiser e tem um outro ponto não é nem essa questão de de afronta de confusões as pessoas elas se sentem estimuladas e se sentem com a necessidade de comentar a vida do outro de comentar acerca do corpo do outro de comentar os locais o qual o outro está frequentando nossa você está indo nesse lugar nossa você não acha que você está magra demais nossa você não acha que você está gorda demais nossa você acha que essa cor ficou boa para você olha eu acho que não ficou boa para você e enchem de comentários muitas vezes comentários bons e não tão bons e comentários péssimos que a pessoa duvida que falaria pessoalmente e gera uma sensação de ao mesmo tempo de necessidade de aprovação com a questão do bullying ostensivo ali como eu disse que principalmente quem vive as custas da imagem do seu visual da sua roupa da sua vida sendo exposta então a gente está numa fase bem complicada de existência e eu sempre faço essa comparação esse reporte quem ainda não assistiu e tiver curiosidade ou a possibilidade de ver assisti The Black Mirror eu sou uma viciada na série já assisti todas as temporadas todos os episódios mais de uma vez inclusive porque eu aplico muito daquilo ali para as minhas aulas para a exposição que eu faço e muito do que acontece ali naquela série fictícia já está acontecendo dentro da nossa vida real do nosso dia a dia desde as avaliações de estrelinhas essa pessoa merece quantas estrelinhas duas, cinco quantos likes eu dou aqui até a questão dos relacionamentos que as relações sociais mudaram muito a partir do lançamento do advento dos sites de relacionamento dos aplicativos de paquera então está tudo muito ainda novo sendo assimilado pela sociedade mas eu acho que as pessoas que mais vivem em função da beleza da imagem da necessidade de exposição por conta do seu trabalho são as que mais sofrem aí nesse sentido André você gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes Obrigado Thaís obrigado pela oportunidade de estar representando toda a comissão aqui agradeço aos colegas e a todos os participantes pegando o guincho do que a gente conversou sobre a diversidade de assuntos dentro do Fashion Logo você quer saber dos palestrantes em especial a Ju e o Marcos qual foi se é que efetivamente houve algum o maior desafio jurídico que vocês tiveram na carreira de vocês Olha eu não tive nenhum grande desafio jurídico tive alguns usos indevidos de imagem só mas que foram muito facilmente resolvidos tive sorte aí com os meus clientes fora isso acredito que não não vi nenhuma imagem minha assim rolando por aí sem autorização Que bom né Bom eu não tive assim nenhum também não tenho que reclamar ou contar algum caso mas eu posso falar que dentro da área na carreira de modelo é muito comum usos de imagens indevidos alguns atos jurídicos que é muito complicado de lidar porque ninguém olha ninguém sabe ninguém sabe como lidar porque é uma área muito específica só que é muito grande os casos sabe quando você pega tem um modelo que fechou um contrato mas esse contrato era somente o Brasil a imagem dela está rodando Colômbia Argentina Paraguai Estados Unidos quando você vê está muito grande entendeu fora isso as agências de modelo elas trabalham com contrato algumas delas seja para concurso uma menina que venceu um concurso vai ganhar 150 mil em trabalhos e ela vai ficar quatro anos na agência então assim tem alguns processos jurídicos dentro da área de modelo que são bem específicos mas são bem difíceis de lidar porque não tem um especialista ou pessoa que saiba lidar com esses contratos que normalmente são muito eu não sei se nem se usa essa palavra esse termo mas são leoninos que são complexos porque sempre o modelo ele é menosprezado dentro do contrato a pessoa ele não tem nada de garantia e o contratado ou o contratante ele normalmente tem todas as vantagens em cima do modelo em cima da imagem dele então mais isso mesmo se respondeu respondeu sim é bem isso mesmo e graças a Deus os modelos que eu cuido elas tem contratos não leoninos olha já sei quem eu vou fazer uma indicação é importante que se divulgue isso dentro da área de vocês que vocês tem pessoas que são especialistas nessas temáticas e que podem auxiliá-los de uma forma efetiva vocês não estão sozinhos ali tipo eu contra o mundo não estamos juntos estamos juntos ali é bom que os advogados aqui saibam também essas necessidades mas um foco um direcionamento de especialização de mercado Mari você gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica para a Ana Paula você falou a respeito do cyberbullying oi oi primeiro eu queria agradecer pela oportunidade Thais de compor a banca agradecer a presença dos colegas e parabenizá-los pela palestra que foi muito que a omissão hoje já não é mais aceita principalmente com relação aos grupos de WhatsApp se fala que a criptografia é um dos maiores aliados da segurança digital mas até que ponto ela é um dos maiores aliados ou ela pode servir de asilo contra o poder público ou a fiscalização maravilha é uma pergunta que obviamente traz como toda ferramenta ela tem benefícios e tem questionamentos então hoje é muito comum e os juízes criminais vivem isso você pede o a quebra do sigilo telefônico de determinados telefones e não sai nada está mudo por que? por que o telefone está mudo? ninguém mais fala no telefone? não as pessoas estão usando aplicativos de comunicação instantânea para fazer tráfico de drogas tráfico de armas tráfico de corpos tráfico de influência enfim tráfico de escravos pessoas que estão principalmente modelos que às vezes são captadas e até pela inexperiência acabam indo para esse mercado de tráfico de pessoas e sob o manto da criptografia não nós precisamos ter uma super segurança então esse é um dos pontos que se discute um dos grandes pontos que começou a ser discutido pelo marco civil da internet está sendo constantemente debatido quais que são os limites e principalmente a sociedade às vezes quando se um determinado juiz bloqueou o whatsapp foi uma situação dramática as famílias tiveram que se falar pai e mãe tiveram que conversar diretamente com os filhos imagina o que esse juiz fez com essas famílias que elas tiveram que conversar pessoalmente então o que acontece é sim muito importante que tenha criptografia mas obviamente que é sim importante que o marco civil da internet seja cumprido então se existem sim as possibilidades de quebra de sigilo e quebra de dados é importante que as empresas também empresas estrangeiras sigam o ordenamento jurídico brasileiro e não apenas digam não eu não sou daqui eu não me reporto daqui alguém já leu o termo de uso do whatsapp leia sem gritar alguém já leu o termo de uso do telegram leia então aí depois um dia se você achar que é muito bacana você pagar os advogados dos CEOs do facebook então está escrito lá e você anuiu não eu não anui nada nem dei o ok aquele ok que eu sempre aperto e nunca leio a partir do momento que você começa a utilizar a ferramenta querido você fez a anuência com esse com esse obviamente com esse aplicativo então você está submetido às regras dele então essa é que é a grande discussão se esses aplicativos estrangeiros vão ou não vão se submeter à lei brasileira e é importante que a sociedade civil se posicione em relação a isso o que você quer então que sociedade você quer então por isso que eu falo que a gente precisa continuar de forma exaustiva falar do que de compliance de políticas de falar sobre leis sem obviamente o juridiquês mas obviamente trazer ética discussão e como disse a Ju educação e obviamente cultura de paz mas é obviamente uma pequena um início de reflexão Eninha muito obrigada gente eu vou encerrar oficialmente para encerrar a nossa transmissão mas a gente permanece aqui ainda que eu vou abrir para as perguntas do público agradeço a presença de todos agradeço a presença de vocês que estão nos acompanhando aqui em casa agradeço a presença de todos os palestrantes dos membros da comissão aqui presentes muito obrigada até o próximo evento agora encerrada a transmissão quem tiver alguma pergunta por favor levante a mão a gente tem microfone sem fio tchau 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 Obrigado.